Oi gente, hoje eu vim falar com vocês sobre os Jelly Keys, bem atrasado né gente? Pra falar do assunto, eu como sempre comprei no lançamento, mas foi passando, foi passando e eu não trouxe as impressões pra vocês, trouxe até um pedacinho de papel aqui pra poder falar com vocês e também testar. Pra quem gosta desse conteúdo, que é um conteúdo não patrocinado que eu compro esses produtos da revista pra trazer a resenha pra vocês eu peço que vocês, por favor, sigam meu Instagram e dê um like no vídeo pra continuar, pra eu continuar trazendo esse assunto à tona né, o assunto que vocês gostam tanto Ele se chama Jelly Keys, é da linha Color Trends, é um lip balm tint né, ele tem a função de ser um lip balm né deixar aquela cor coradinha, lip balm é a parte da hidratação né, que faz uma hidratação e tint é aquela parte que dá a corzinha coradinha aí tem a magnolia, o jojobinha e o aloe verde tá, ó, o aloe verde ele é assim, eu já vou passando junto com vocês tá, o aloe verde ele é assim parece aquelas chupetinhas de açúcar que tinha na infância vou passar isso com vocês, acho que esse daqui dá o tom rosado tá vamos ver se dá mesmo ó comparando de um pro outro esse eu gostei bastante o cheiro é bem gostoso né, ele é de aloe vera ó, esse deixa um tom que eu acho muito avermelhado, caso você passe muito, mas eu gosto é, eu vou retirar pra vocês aqui com o papel, pra vocês verem como sai, ó, aqui é papel mesmo de banheiro mesmo, a gente é pobre ó sai um tom rosado, tá vendo? tá um tom rosado, o meu preferido se eu não me engano é o magnolia tá, minha boca ainda ficou rosada né vamos falar sobre a hidratação dele ele é bem hidratante, se você souber passar o tanto certo ele deixa o lábio bem hidratado ele sai com facilidade, infelizmente, então é bom sempre levar pra reaplicar, agora eu tô aplicando o magnolia ó, o magnolia já deixa um tom parece que é meio avermelhado também né gente, sei lá é que o outro é mais rosado, esse eu acho que é mais avermelhado tá e eu acho que o jojobinho ele é mais roxo, não lembro mais mas ó, esse também fica bem legal, pra mulheres, acho que pra mim não ficou muito legal não ó, o tom dele e o tom do outro, parece o mesmo, parece parece o mesmo tom, é o mesmo tom, tá pelo menos na minha boca e no meu teste tá, eu adoro a embalagem desse produto, eu acho uma embalagem muito linda tá, aqui vem as informações e branquinho ó e esse que é o, que é o magnolia, ele é vermelho, ele parece realmente aqueles, aquelas chupetas de açúcar preço, gente, eu adoro o preço desse produto, R$ 14,99 visto que o da Eudora, por exemplo, que não é pra hidratação, que só é pra pintar a boca custa R$ 19,90, ele também custa R$ 19,00, mas ele vem mais por R$ 14,00 do que por R$ 19,00 então compensa bastante, esse é o meu favorito, até bem usado ó tampinha esse é o Lip Balm Tint de Jojobinha tá, que ele é mais laranjado ele deixa a boca mais laranjada o outro deixa vermelho e o outro rosado esse tem um cheirinho tão bom de laranja docinha esse é o meu favorito eu acho que no vídeo tá parecendo muito mais claro aí, mas ele deixa a minha boca muito coradinha é o meu favorito, ó ele é bem forte mas é o meu favorito é o magnolia eu acho que compensa eu não acho que vale a pena você ter as três cores porque eu acho que a mudança na boca não é tão grande né eu recomendo que você escolha o tom aí que mais te agrade esse aqui que é o aloe verde mais pro rosado o jojobinha mais pro vermelho e o magnolia mais pro laranjinha que é o meu favorito que eu não sei porque não tá ficando laranjinha no vídeo, mas eu recomendo esse produto hidrata bastante tem um gosto de docinho dá vontade de comer dura pra caramba é barato e eu adorei essa experiência de testar esse produto nunca tinha feito resenha pra vocês de nada parecido então eu quero que vocês deixem um like aí pra ajudar o canal e mesmo assim a boca fica coradinha pra homem que for usar pode passar e tirar tá vendo? que ainda vai ficar legal fica com uma cara de coradinha eu gosto quando eu passo uma base assim também bem suave e esse tomzinho fica bem legal eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo se vocês gostaram dá um like compartilha e ficamos aqui com a linha Jelly Kiss completa testando num homem pra ser um pouco diferente completa pra vocês que foi lançada no finalzinho de 2019 hidrata bastante e tem um rosto coradinho só lembrando que pensem bem antes de comprar as três cores porque eu acho que não vai valer a pena não acho que vale a pena você escolher um só levar pra casa usar ele até o final e depois você comprar outro com a sua revendedora ou pelo meu site aqui da Avon beijo gente até o próximo vídeo tchau